Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo do nosso canal Resenha Teológica. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a parte 2 desse incrível material aqui, olha só, O Tempo e o Vento, de Érico Veríssimo. A parte 2 fala sobre o retrato, é o retrato, né? Dividida em dois volumes, nós já falamos sobre o volume 1, agora nós vamos falar sobre o volume 2. Eu já expus aqui para vocês o quanto que, assim, eu tenho ficado impressionado com essa obra do Érico Veríssimo. Excelente obra aí da nossa literatura brasileira. Já temos dois vídeos aqui no canal, então, sobre essa obra, esse é o terceiro vídeo. Um vídeo mais antigo que eu fiz há uns dois anos atrás foi quando eu li a primeira parte da trilogia, que é O Continente, né? Falei com vocês quanto a história da Ana Terra, do Capitão Rodrigo Cambará, da Dona Bibiana, do começo ali da fundação da cidade de Santa Fé, todos aqueles conflitos que estavam relacionados ali com esse início. Agora, na segunda parte, o retrato, a gente já fez vídeo aqui falando da primeira parte, que vai contar para a gente a história, então, dessa mesma família, a família Terra-Cambará, a união dos Terra com os Cambará, que cria, então, os Terra-Cambará, que é essa família, então, fabulosa desse romance também, assim, inesquecível do Érico Veríssimo, que está relacionado com a fundação ali do Rio Grande do Sul, né? O conto seria essa a ideia. E a gente tem seguido, então, essa família. Agora, no retrato, nós estamos diante do doutor Rodrigo Cambará, que é bisneto do Capitão Rodrigo Cambará, lá de trás, leva o mesmo nome do bisavô, e da sequência aí na família. O chefe da família Cambará é o Licurgo, mas é um homem mais sumido, mais taciturno, não aparece tanto, ele traz, sim, aquela ideia daquela pessoa, então, imponente, daquela pessoa antiga, com aquela sabedoria antiga, com aqueles costumes antigos, aquele gaúcho antigo mesmo. Nós temos o Toríbio, ou Bil, que é o irmão, o filho mais velho do Licurgo, e nós temos o Rodrigo, que é esse cara bonachão, né? Ou seja, essa pessoa é preocupada com a vida, né? Ele sai do interior para ir estudar medicina em Porto Alegre, custeado pelo pai, obviamente, de uma família rica, riquíssima. E ali, nesse estudo de medicina, ele viaja, conhece Paris, conhece, enfim, a Europa, aquela Europa que é esse berço dessa tradição artística, cultural e científica, né? Ele conhece, nessa época, os Estados Unidos, enfim. Há até um preconceito em relação aos Estados Unidos, os americanos aqui são considerados ignorantes e tudo mais, porque todo o centro de tudo que esse mundo, esse Brasil, desse século XX, dessa transição do século XIX ao século XX, que a gente adora, está na Europa. São as músicas europeias, aqueles concertos que acontecem, então, na Europa, os músicos europeus, e também o começo do cinema europeu ali, enfim, das demais artes que a gente tem, principalmente em Paris. O Rodrigo é essa pessoa que gosta disso, que ama isso, e que volta para Santa Fé depois que conclui seus estudos e traz consigo, então, todos esses ideais. Ele tem um envolvimento político muito grande, né? E ele quer trazer para a cidade esse desenvolvimento e todo esse avanço tecnológico para a cidade. Como eu falei no outro vídeo, ele quer trazer luz elétrica, calçamento. E uma coisa que é louvável aqui nele é o fato dele, vindo para Santa Fé como sendo um médico formado, ele ter o desejo de estabelecer ali um consultório onde ele vai atender as pessoas de baixa renda, as pessoas que não têm como pagar um médico. E, de fato, ele faz isso. De fato, ele abre o seu consultório. E, de fato, ele começa a atender as pessoas ali mais da periferia, as pessoas que não têm dinheiro, as pessoas que não teriam como pagar uma consulta. Faz isso gratuitamente. E ele acaba ficando aí, vamos dizer assim, numa espécie de meio termo, porque uma parte da cidade ama ele por causa disso, uma parte da cidade deve inúmeros favores a ele, porque ele é o cara que... Ele é de uma família que tem dinheiro, ele é uma pessoa muito mais aberta, os amigos precisam de dinheiro, ele empresta dinheiro, ele dê dinheiro, ele compra as coisas, por exemplo. Ele vai emprestar dinheiro para um amigo partir para uma expedição lá nas missões dos jesuítas para ver... Porque existia aquela ideia de que havia ouro enterrado lá e ele quer partir para aquela expedição para encontrar esse ouro. Um outro amigo que tem desejo de iniciar uma fábrica, mas não tem dinheiro, ele vai dar o dinheiro para o cara conseguir, então, construir essa fábrica, começar esse negócio e tudo mais. Além de não cobrar um centavo das pessoas que estão pobres, que estão indo ao seu consultório. E detalhe, não cobra dinheiro nem para as consultas e também não cobra dinheiro para... dos remédios que ele doa ali na farmácia que ele tem. Então, é essa pessoa. Mas, ao mesmo tempo, Érico Veríssimo mostra que o Rodrigo tem as suas qualidades, mas ele também tem os seus defeitos. Ele é extremamente mulherengo. Ele é muito lascivo e muito devasso. E ele começa a tentar lutar contra essa sua vida lasciva, tentando passar aquela ideia ou se convencer de que ele é aquela pessoa que vai se envolver com a política. É um médico respeitado, então ele precisa ter uma esposa, precisa ter família, e precisa parar com essa vida promíscua. Ele até consegue fazer isso por alguns meses, mas a sua vida, a sua história de vida, é essa vida, então, nessa luta. Ele se casa com uma menina de família, aquela coisa toda. Tem uma família, tem filhos, mas ele constantemente está lutando. E é exatamente essa vida desoluta com esses amores proibidos, mas essa paixão política muito forte que ele tem, que acabam, enfim, conduzindo o livro. Todo o livro, toda a história gira em torno disso, então, desse homem que gira nessa, principalmente nessa segunda parte, nessa linha, que aqui no livro é tênue, entre o herói e o vilão. Por que o herói e o vilão? Porque ele é o herói por essas coisas boas que ele faz, mas ele é o vilão por causa das suas ações no que diz respeito à moral e à ética. E o Érico Verispo, ele não coloca apenas uma história, ele não coloca apenas uma história girando em torno desse personagem, que é um personagem cativante e tudo mais, mas ele trabalha aqui também algumas discussões filosóficas que vão sendo feitas com as pessoas, com os personagens. Você tem um padre aqui, por exemplo, então, que participa muito de discussões filosóficas e apresenta Deus, e apresenta a ética cristã, e é interessante a maneira como Érico trabalha a ética cristã aqui, em contraponto a toda essa ética não cristã, ou toda essa falta de ética nos personagens. É interessante como ele trabalha os diálogos aqui dos personagens políticos, então, tem um certo tenente Rubim aqui, que é, assim, um nietiano, e que ao mesmo tempo defende as ideias que vão ser abraçadas posteriormente pelos nazistas, para vocês terem uma ideia, que o contexto da história se passa no período ali desse segundo volume, Segunda Guerra Mundial, 1914-1918, e é um tenente brasileiro, mas que flerta, então, com os alemães, e com aquela ideia do Nietzsche do super-homem, então, os seus discursos são esses discursos que falam sobre o super-homem, as pessoas de valor sobressaírem as pessoas que, na concepção dele, não têm valor. Então, ele vai defender, por exemplo, uma classe superior que deva ter, que deva sobressair as outras classes. Ele vai dizer que as classes inferiores, elas existem simplesmente para servir as classes superiores. E toda vez que ele fala isso, as pessoas que estão à volta ali se espantam e começam uma discussão para tentar mostrar que ele está errado, mas ele é, enfim, bem chato nessa questão, bem insistente nessas questões. Eu acho interessante porque, ao mesmo tempo que você tem no Rodrigo Cambará alguém que se levanta contra essas ideias do Tenente Rubim, as práticas dele de vida são práticas que estabelecem isso que o Tenente Rubim está fazendo. Então, por exemplo, ele age, sim, com as mulheres, principalmente, como essa pessoa que é rica, poderosa, que quer um objeto e vai até aquele objeto e pega aquele objeto e busca aquele objeto para si, né? E faz esse uso bem objetificado das coisas. Isso você encontra. É claro que eu não estou dizendo aqui que essa ideia desse uso objetificado como se tem hoje, nas discussões de hoje. Não, o Erco Veríssimo não entra nisso, ele é de outra época, ele morre em 1975, para vocês terem uma ideia. Mas, o contraste que ele faz e que eu percebi é exatamente isso. O capitão, o doutor Rodrigo, ele é contra uma ideia, mas ele não percebe que a prática de vida dele é uma prática que mantém aquela ideia acesa. O Tenente Rubim, por outro lado, ele já é alguém que essas coisas estão no campo das ideias, mas ele não é representado, pelo menos, não no livro, em momento algum, levando isso e praticando essas questões. Então, por exemplo, você tem o doutor Rodrigo que se casa, mas tem amantes e faz uso dessas amantes porque pode. Ele tem um relacionamento como das empregadas porque pode. Porque olhou para ela, desejou, é uma pessoa sem instrução, uma pessoa, enfim, objetificada. E aí, depois, ele descobre que ele está tendo relacionamento com essa menina, o irmão dele está tendo relacionamento com essa menina, outras pessoas ali da fazenda estão tendo relacionamento com essa menina e tudo bem. É uma menina que está ali, disposta, que está ali para que todos possam usar do corpo dela e tal, sem nenhum problema. E, de novo, repito, não é essa discussão recente sobre essas coisas que o Erico Verismo está fazendo, mas isso está evidente na obra como que isso acontecia. E por que chama o retrato? Isso é que é interessante, porque você tem o Dom Pepe, que é um espanhol que habita ali na cidade de Santa Fé e é artista. Ele pinta um quadro com a imagem do Rodrigo, do Dr. Rodrigo, e é a melhor obra dele. Ele mesmo vai dizer que é a obra-prima da vida dele. E aquele quadro, ele fica ali bem na parte central do Sobrado, que é a casa onde o Rodrigo mora com a família. E, na medida com que o romance vai passando, com que as coisas vão acontecendo, o Rodrigo vai fazendo uma análise dele em relação àquela pessoa que está ali no quadro. e é interessante porque quando ele chega e quando Dom Pepe pinta o quadro, ele é alguém com aqueles ideais políticos cheio daquela moral, cheio daquela vivacidade jovem, querendo mudar as coisas e tudo mais, querendo fazer o que é certo. E, com o tempo, ele vai olhando para o quadro e vai vendo que aquele quadro é um ideal de algo que ele não é mais, de algo que ele nem busca ser mais. E você tem aqui um paralelo interessante com o retrato de Dorian Gray, do Oscar Wilde, e com uma diferença não sutil, com uma diferença gritante, porque na história de Dorian Gray o retrato vai se deteriorando com o tempo enquanto o personagem se mantém. Aqui não, aqui é a pessoa real que vai se deteriorando enquanto o retrato se mantém, o que é o natural, obviamente, e vai tendo esse contraponto interessante. A obra é muito boa, o livro é interessante, você tem aqui, enfim, literatura brasileira com contextos brasileiros, a maneira como o Erco Veríssimo transita entre a história ficcional e a história real. É muito bacana, as discussões políticas que estão acontecendo nessa, nessa primeira, primeira parte do século XX, é legal, a guerra na Europa, as ebulições políticas que nós tivemos aqui no Brasil, assassinatos que aconteceram aqui no Brasil, a tentativa de eleição do Rui Barbosa e perdeu, e tudo mais. Depois Getúlio surge, e Getúlio é deposto, então, enfim, é bem interessante e acompanha bem esses períodos aí da nossa história. Vale a pena ali, se você está atrás de uma obra, se você quer ler algo de literatura brasileira, que prende a sua atenção, que tem umas discussões filosóficas interessantes e te ensina sobre a história do Brasil ao mesmo tempo, o tempo e o vento, essa segunda parte aqui é muito bacana. Gente, como sempre, o link vai estar na descrição do vídeo. Gostou? Quer comprar o livro? Compra pelo link, você contribui com o nosso canal, não paga nada mais por isso. E aquela coisa que você não é inscrito ainda no canal, se inscreva. Inscreva-se no canal, ajuda a gente aqui para a gente continuar trazendo essas dicas interessantes para vocês. E vou dar sequência na leitura, a gente tem então a terceira parte, são três volumes na terceira parte, vou lendo e vou trazendo aqui para vocês na medida com que for fazendo os vídeos, tá bom? Vou ficando por aqui, tchau, até os próximos vídeos deste canal. Tchau.